Olá amigos, estamos de volta e infelizmente para dar uma triste notícia. De acordo com o site de informações TV Prime, o meio artístico, mais especificamente no cenário musical, acaba de sofrer outra perda de uma grande estrela, que fez muito sucesso ao lado de seus companheiros de grupo. Mark Antony Morales, que se tornou mais conhecido pelo nome artístico de Prince Marky Day. Ele tinha 52 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. Marky, que era norte-americano de descendência porto-riquenha, ficou famoso por compor o grupo musical Fat Boys, no ano de 1980. Por meio das redes sociais, diversos internautas escreveram suas mensagens de tristeza pela morte e demonstraram suas condolências. Ele era uma lenda. Descanse em paz, disse um. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nos vemos no próximo vídeo.